Na 65ª sessão do ano, os vereadores aprovaram seis projetos. Entre eles, a matéria encaminhada pela Prefeitura, que institui o Plano Diretor de Turismo Sustentável de São José dos Campos. O texto define as atribuições da administração pública no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor do turismo na cidade. As diretrizes incluem o fomento a segmentos como turismo ecológico, gastronômico, rural, cultural, esportivo, religioso, de aventura e de negócios e eventos, incentivando práticas sustentáveis a partir de políticas de preservação ambiental. Uma emenda assinada por oito vereadores e aprovada com dois votos contrários, inclui a previsão de concessões e parcerias público-privadas que poderão ser firmadas com parques públicos, museus e prédios históricos. Os parlamentares coautores da emenda são Tomás Henrique, Fernando Petite, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Milton Vieira Filho, Renato Santiago, Walter Hayashi e Fabião Zagueiro. Também foi aprovado o projeto da vereadora Dulce Rita, que torna obrigatória a instalação de caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias para utilização de usuários de cadeiras de roda e pessoas com baixa estatura. Já dois projetos de resolução da mesa diretora dispõem sobre o quadro de pessoal da Câmara. O primeiro veda a nomeação para cargo comissionado de direção ou assessoramento sem comprovação de ensino superior concluído. O texto ainda acrescenta uma regra transitória para permitir que servidores efetivos possam ser nomeados. O segundo projeto substitui a especialidade profissional de oito cargos vagos, jornalista e técnico legislativo, para adequação à necessidade do órgão. Ao término da sessão, os vereadores Amélia Naomi, Dulce Rita, Júnior da Farmácia, Renato Santiago e Tomás Henrique, integrantes da Comissão Especial de Estudos sobre Regularização Fundiária, receberam lideranças de bairros das regiões norte e leste que reivindicam a revogação de um artigo do Código de Edificações que permite a demolição de construções sem autorização em fase inicial em núcleos urbanos informais. A sessão completa você confere no nosso canal do YouTube. A sessão completa você confere no nosso canal do Código de Edificações. A sessão completa você confere no nosso canal do Código de Edificações. A sessão completa você confere no nosso site.